Ai meu deus, gente, eu tô com medo muito. Nossa, agora a gente nasceu junto. A gente nasceu junto, a gente nasceu junto. Pô, vamo junto então, achei essa porra. Ó, esse mapa eu conheço bem pra caralho, vai. Sente ser burra, hein. Vamo lá, vai, vai, vai. Vamo atrás do loot aqui, ó. Como é que corre? Shift. Mas não fica correndo muito não, porque o monstro tem como ver o rastro no chão de quem corre. Shhh, então shhh, então não faz não. Corre não. Ó, aqui na frente tem um gerador. Shhh. Vai, vai, vai. Tá vendo ali? Tô, tô, tô. Ó, vocês dois nesse daqui, eu vou sozinho em outro, que dois, o dois vai mais rápido. Pera aí, pera aí, pera aí. A Tiff, não pode errar, hein, mano. Não erra, caralho, pera aí. Se errar, você te mete o pé, mano. Não fica. Se errar, mete o pé. Tá, tá, tá. vai 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 que eu fui, eu acertei estereo, não erra porra a estereo sua mula, corre! Corre estereo, corre estereo! corre caralho foi você idiota a muladinha aqui é o estereo, não é? é, fica nele e isso Vem cá, Estério Ah, mas é safado, pulando a janela, mano Meu Deus do céu Caralho, Estério, você é muito burro, Estério Estério errou, velho, duas vezes, mano Foi você, filha da puta Você errou a segunda, mano Bicho, é muito lento, mano Esse bagulho não corre, não, estreco Opa Temos alguém aqui, alô Não, para, lê Não, não, não está, cadê, cadê Errou Eu estou escondido aqui em momentos de tensão Pegou Estério, pegou Estério Peguei, peguei Esta bela mulata Vem cá, vamos pendurar você Aqui no açougue A carne está cara, mas a sua não vale nada Que isso Volta aqui Meu Deus do céu, meu Deus do céu Olha aquela cena ali Caralho cruzando Sai Que foi isso Que foi isso Sai Ele vem com susto, mais do que ele Puta, ligado Mano, ele dropou do nada Tomei, tomei Socorro, socorro Socorro, pelo amor de Deus Vai pelas armadilhas, Patife Tem aquele bagulho do chão lá Volta aqui, Patife Não adianta pôr a mão no coração não, velho Para, para Sai, me 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 Peraí, Patife, vou te ajudar Vou te ajudar Tô te vendo ainda, Patife Volta aqui Sai, Letizia Sai, Letizia Sai, Letizia Você pegou algum item, Stair? Peguei Pegou lanterna ou maletinha? Olha aqui, Letizia, serve você Não, idiota, não, idiota Espera ela carregar Espera ela carregar e joga Vai, 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 agora Joga, agora Eu perdi, eu perdi Não, não, não Sai, para de se mexer, mano Deixa eu te enganar Despeitinho, na moral A vingança nunca é plena Mas, calma, envenena Moral Quer dizer, você mata e Fica aí, na moral Bem quietinho Não, 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 sai Não, escapa não Vamos, tem que ir, Patife Patife Você ainda está no campo de visão, criatura Patife, você deixa rastro, meu amigo Eu sei para onde você foi Saletizo Que que é isso? Alguém, pelo amor de Deus, diga esses negócios aí, caralho Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, meu Deus, eu dei uma facada E eu estourei o negócio aqui A sua sorte é que para eu passar por essas janelas aqui Eu sou muito lenta Mas eu estou no seu rastro, amigo Volta aqui Não adianta correr, Patife Não vou, Patife Ai, meu Deus, alguém me ajuda Eu estou muito machucado Se fode aí, Feral Patife, se você for para o struggle no gancho, fica no struggle, mano Acho que agora, como eu já fugi uma vez, eu morro de primeira Patife, você está com a minha vida, não se rebate, não Não se rebate, não Não dá, a aranha vai me comer A aranha vai me comer A aranha vai me comer Pode parar, Patife Estou vendo a tua vida aqui Pode acontecer uma parada? Boa, Lugero O que o gancho ela te botou? Maltratei o Patife Calma, Patife, caralho Eu vou correr, velho Me ajuda Mas ela está aí? Está aqui Correu Ela está perto de você? Ela saiu correndo atrás de você Ela te viu, saiu, saiu, saiu e saiu correndo Eu não vi porra nenhuma Vai, Patife, vai, Patife Não, não, não Ih, já vi duas Não, não, não Volta aqui, volta aqui, volta aqui Eu vi que o estéreo foi para lá, mas o meu alvo é o Patife Não, sai daqui Não, não, não Não, não Volta aqui Um bom filho sempre volta ao ar, mano Vamos embora Vamos para lá Eu não vi uns carinha aqui Ai, meu Deus Sai daí Sai daí Que pessoa que está aí em cima? Morreu Ih, morreu Agora eu vou na casa do menino estéreo, entendeu? Porque eu vi ele passando aqui Ai, meu Deus do céu, que sofrimento Não, era ele, eu não sei quem era, mas eu vi Já ligou algum estéreo? Já, falta só dois Ai, eu estou muito nervoso Na moral, velho Só aquele susto que o Patife me deu pulando na grama foi muito bom, mano Mano, não dava para ver que ele estava na grama de repente ali Na frente daquilo, tá ligado? Tipo, meu Deus, velho Foda que eu não conheço o mapa direito, daí eu estou perdidona, entendeu? Ninguém que conhece não, mano Ninguém nunca jogou isso aqui Fica aí, fica aí Lud Fica aí em cima Lud Aí em cima, tá de boa Ligado Tem um gerador ligado aqui Ai, ai, ai Meu Deus do céu Pera, pera, pera Ai, meu Deus do céu Por algum... Por alguma razão eu escutei um gemidinho Ai, meu Deus do céu Não sei se procede, mas eu ouvi um gemidinho Ai, meu Deus do céu 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 Para de ficar nervoso, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Porra, estéreo como você é burro Estéreo, estéreo Bota aqui Não adianta eu passar um monte de diarreia na barriga aí, não funciona Porra, lutte, porra, lutte Estéreo O estéreo tá tipo, cagado ali e... Testa, meu filho, todo mundo tá cagado um dia Não, ele corre, mano Olha isso, eu nunca vi alguém com dor de barriga correr tanto na boca Porque ele tem um volante Ué, quando você tá cagado você corre, mano Você corre muito quando você tá cagado Pô, mas esse aí tá veloz, velho Pega aí, otário Pô, vai se catar, mano Na moral Vai se cagar, né Vai se cagar aí Do céu Ah, não acredito que eu perdi o estéreo O estéreo tá todo cagando com sangue ali, viado Tá uma cena horrorosa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ela tá chegando Ai, meu Deus, ela tá chegando Alguém não tá jogando Fica quieto Fica quieto Fica quieto Ai, meu Deus, eu tô chegando Ai, meu Deus, eu tô chegando Ai, meu Deus, eu tô chegando Ai, ai, boa, boa Fica quieto Não sai daí não Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Um gemidinho Tá ouvindo nada? Tô sim, dá pra ouvir Só que eu não sei Só que eu não sei Só que eu não sei pra onde que é, velho Sim Os imaculares... Os imaculares não tem pau Por isso que ela tá preocupada Vai Luth, vai Luth, vai Luth Pode ir agora que... Vai, vai, pode ir Luth Eu tenho a impressão de que eu tô dando muitas voltas assim Tipo, eternas Olhar os armários, né Sempre bom conferir se tem mofo Tá rindo, Stereo Qual o seu problema? Stereo, fica nesse armário, Stereo Fica nesse armário, não sai daí Ela não viu, ela não viu Fica, 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 fica Não emociona O Luth achou a outra já ou não? Não, Luth tá mais perdido que o Batman, porra Eu achei que esse era o mapa que eu tinha jogado, mas... Mano, cadê o... Caralho, Stereo fica gemendo, que agonia Ele levou dano Stereo... Mano, cadê essa mulata maravilhosa? Stereo... Tá lá na Globo lá, vai gravar o carnaval O carnaval já passou, mano Então, é o próximo ano, pô Stereo... Só no próximo ano, mano Pode ir, eu não posso ficar no mesmo lugar toda hora, mano Oh, pode ir Não posso, não Ai, meu Deus do céu Gente, vocês estão fazendo isso? Gente, eu tô muito centrada Alguém ligou o bagulho aqui... Nude... Ninguém ligou nada, minha filha É tudo fruto da sua imaginação Você tá com sono... Entendeu? Você tá tarde Não, eu tô com sono Tô bem acordada Entendeu? Cadê o giradouro? Tá de madrugada Vai, vai... Esse da casa, esse da casa, Stereo Vai, garoto Vai, cara Não sei, não é moral, mano Ai, meu Deus do céu, agora Vambora, Lundiando Vambora, moleque Vambora, moleque Não, tá amando? Pô, garoto Eu morri, mas vocês sobreviveram Tô muito feliz Ah, não Boa, caralho Boa, caralho Boa, caralho Porra Meu Deus do céu, mas foi boa, foi boa, gostei.